Seja bem-vindo à resolução da segunda questão da banca IBGB, dessa playlist de questões da IBGB. Essa questão provavelmente deveria ter sido anulada, pois tem um erro conceitual e nós vamos corrigi-lo agora. Sendo a x tal que x é par positivo menor que 10 e b, o número x tal que x é ímpar compreendido entre 0 e 8, a sinal alternativa é que apresenta corretamente a união entre a e b. Quando ele fala aqui que o número tem que ser par positivo menor que 10, o que nós temos? Quais são os números pares positivos que você tem menores que 10? O 2, o 4, o 6 e o 8. O 0 não entra, o 0 não é um número nem positivo nem negativo, ele é elemento neutro. Então, o meu conjunto A começa no 2 e vai até o 8. São os números pares positivos menores que 10. Os números ímpares compreendidos entre 0 e 8, quais são? Aqui é o meu conjunto B, eu vou colocar os números ímpares. 1, 3, 5 e 7. São os números ímpares compreendidos entre 0 e 8. Agora, nós vamos fazer a união, a união entre a e b. Eu vou colocar todos os elementos que tem a com os elementos que tem b. Então, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Só que aqui a resposta da banca foi a letra c. Ele incluiu o 0 e, conceitualmente, o 0 nem é positivo nem é negativo. Então, essa questão deveria ter sido realmente anulada. Beleza? Mas o gabarito a banca deu como a letra c. O 0 e, conceitualmente, 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 o 0 e, conce